Boa noite Opa, tá certo isso aí? Os caras morrem no pico, entra sem meu dominante e não consigo E começa a matar os meninos na passagem secreta Você tá louco? O que foi, mano? Já baixa aqui, baixa a bola Baixa a bola o que, irmão? Tá certo essa porra aí, mano? Você tá louco? Desce na montaria Desce na montaria Desce aí, tô andando Caralho, velho Pega lá, então Sai do cavalo e monta no corpo Eu tô montado na piranha Morreu mais um Os caras tão matando os meninos na passagem secreta aleatório, velho Perdeu o PVP lá, teve que chamar sem meu dominante Cala a boca você, filha da puta Qual é, mano? Caralho, velho Me manda calar a boca não, otário Porra, mano Vai tomar no cu Não pode defender, não pode defender meu clão, caralho, tá maluco? Caralho, velho Calma, calma, calma Calma, o que merda é essa, mano? Calma, porra Não tem medo do cara não, porra Sem prime ainda, porra Cara, o meu Deus, ele pediu várias sérias e ele pediu de prime, rapaz Cacete, eu leu prime pra caralho de novo Cada prime, cada prime é uma aqui no Sky, hein? Olha lá Calma, eu vou abrir, calma Os cara falou que eu só tava matando o Bro Games Tá, mano, seguinte, tem um negócio chamado VOD da live, cê tá ligado, né? Cê tá ligado, tem um negócio chamado VOD da live Eu posso pegar o VOD onde você tava matando o Bro Games, mano E outro Dark, mais um Dark, mais um Dark É, mostra, Deus, o começo dessa porra aí, então Não, mas agora cê desmonta o cara aí, ele tem o direito de resposta, velho É, deixa ele falar, porra, deixa ele falar, cara Ah, os cara me mutou, velho Já se acabou já, já se acabou, vai lá, vai lá Não, vou conversar direito, sem ninguém levantar a voz Olha quem fala, olha quem fala Muta o Rave aí também, na moral Muta o Rave, muta o Rave, tá mutado Tá botando muito isqueiro aí, o isqueiro Tá gritando muito já no meu gold Você já comprou o gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br